Salve, salve, guys! Eu sou o Gessé, essa é a Ana, nós somos aqui da Total Pass. Time de trademark, somos profissionais de educação física. Vamos trazer pra você aqui um treino de HIIT, que em 4 minutos vai fazer você suar bastante aí. Vamos totalizar? Utilizaremos dois exercícios aqui na nossa sequência, no nosso treino. O primeiro é o afundo, quem tem dificuldade pode fazer menorzinho, não precisa descer tanto. Lembre-se sempre de deixar os dois pés no solo, um pouquinho afastado, e o joelho não precisa ser projetado muito pra frente lá, tá? Sempre pensando para baixo. Pra quem tem facilidade, pode acelerar um pouquinho, adiciona um salto ou leva o joelho bem lá no solo. O segundo exercício será o escalador. Vamos partir de uma prancha alta, você levará o seu joelho lá próximo ao seu cotovelo, próximo ao peitoral. Avançados, acelera bastante. Manda aí, Ana. Acelera, acelera, acelera. Iniciantes, faz um pouquinho mais curto, pode até descansar um pouquinho pela no chão, não tem problema. Vamos começar em 10 segundos. Prepara o som, aumenta o volume aí. Preparada, Ana. Vamos suar bastante, hein? 5, 4, 3, 2, 1, valendo, hein? Pisa lá na frente. Avançados, acelera um pouco. Avançados, podem adicionar um salto. Acelera bem. Iniciantes, um pouquinho mais devagar. Acelera, acelera, acelera. Avançado, pode acelerar. Iniciantes, mantém aí o domínio. 3, 2, 1, respira. 10 segundinhos de descanso agora. Vamos para o nosso escalador, hein? 5, 4, posição de plancha alta. 3, 2, 1, valendo, hein? Avançado, ó. Acelera, joga bastante o joelho lá. Próximo ao peito, acelera, acelera, acelera. Aumenta o som, hein? 3, 2, continua, continua. 1, e respira. 10 segundinhos agora para você respirar. E aí, Ana? Está difícil? A Ana está ficando vermelha já, hein? E você de casa aí está ficando vermelha também? Vamos lá para o nosso afundo, hein? 3, 2, 1. Começou, hein? Avançados, acompanhem. Iniciantes, acompanham a Ana. Vamos lá, hein? Já está ficando difícil, Ana. Está difícil de respirar já, hein? Vou acelerar agora, hein? Vamos lá. Pode desafiar os avançados agora, ó. 3, 2, 1, e... Calma. Quase a metade, hein? Não desista, vocês de casa não desistem, hein? Aumenta o som, prepara 3. Vamos para o escalador. 2, 1, vamos embora. Vamos lá, hein? Mantenha o ritmo que você consiga sustentar os 20 segundos. Faltam só 10 agora. Continua. Iniciantes, acompanha a Ana. 3, 2, 1. Respira. Ana, foi a metade. Agora fica mais fácil, né? Da metade para frente fica mais fácil. Agora, vamos lá. O nosso afundo de novo, hein? 3, 2, 1. Vamos lá. Lembrando os iniciantes, ó. Copiem a Ana. Avançados, podem até adicionar a rotaçãozinha aqui do tronco para ficar um pouquinho mais desafiador. Isso. Vamos juntos. 3, 2, 1. Respira. Tá difícil, Ana? Basta levar a camada assim ou não? Aí. Prepara, hein? 3, 2, 1. Escalador. Acelera agora um pouquinho, Ana. Iniciantes, vamos acelerar um pouquinho também, hein? Avançados, ó. Vamos mudar. Leva o pé, ó. Ao lado do seu braço. E pode acelerar, ó. A gente chama essa variação de Frogger também. Acelera, acelera, acelera. 3, 2, 1. Respira. Ana, é o último, eu acho, né? Ó. Eu sou antes de água. 3, 2, 1. Afunda. 1. Afunda. 20 segundinhos, hein? Esse vai passar rápido. Avançados, vem comigo. Acelera aqui, ó. Saltando. Acelera, acelera, acelera. Controla. Mais 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Ufa. Agora é o último, Ana. Parabéns, Ana. Chegamos na reta final, hein? Preparou? Último escalador. Esse todo mundo agora bem acelerado. 3, 2, 1. Valendo. Vamos, Ana. Não para, hein? Acelera, vai acelerando. Sente o abdômen trincando aí na sua casa, hein? Vamos chegar no verão. Bem totalizado. Preparou? 3, 2, 1. Respirou. Parabéns para você, hein? Concluiu o nosso treino. Parabéns, Ana. Parabéns para mim também, né? É isso, galera. Eu sou o Gessé. Essa é a Ana. Somos da Total Pass. Profissionais de educação física. Somos do time de Trade Market. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar um comentário. Foi difícil para você? Foi fácil? Nos escreva aqui nos comentários. Deixe seu like. E vamos totalizar. Pai! Obrigada. Tchau! E aí